Olá pessoal, bom dia! Hoje é sexta-feira e eu já cheguei, gente, da minha caminhada. Já tomei café, acabou que eu nem mostrei, né? Eu acabei comendo um pãozinho, né? Porque o meu esposo hoje tá em casa, então ele trouxe pão. Pão francês, né? Pão de sal, né? Como vocês falam aí. Então eu evito, né, gente, comer pão por conta do glúten. Mesmo sem glúten, gente, eu não sou fã, assim, de pão também não, sabe? Pão, massas, eu acho que eu sempre falo isso, né? Mas aí hoje eu quis comer um pãozinho, já tomei café. Então foi praticamente o que eu fiz. Agora já são nove e vinte e seis, nove e meia, já quase. Eu já vou chamar a Jennifer e Brian, né? Porque aí já levanta. É bom para levantar cedo, para tomar café, para ver se tem algum exercício, né? Algum dever de casa para fazer. Aí eu mostrei um pouco das imagens, já fiz minha caminhada, ó. Mas o tempo hoje, tá vendo? Agora que tá abrindo ali um solzinho, mas tá assim maravilhoso. Então é um tempo gostoso, né, digamos assim. Tô aqui, ó, tava respondendo um pouquinho de comentário, né, de vocês aí. Como eu falo, né, gente, eu leio todos com muito carinho. Deixo sempre o coraçãozinho, né, de que eu li, né? Fico muito feliz com cada comentário, cada carinho. E quando tem algumas perguntinhas, eu tento sempre responder. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, ainda mais agora que a gente tá de volta aí à rotina, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem de mais um vlog, né? Vamos aí para essa sexta-feira. Um bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque aí vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Se você for novo aqui no canal, já convido vocês a se inscrever se vocês gostam desse tipo de canal. Eu me chamo Cíntia, né? Seja super bem-vinda quem tá chegando agora. Quem teve muitos comentários que tá chegando agora no canal, né? De quem é novo aqui no canal. Seja bem-vindo, fico muito feliz com vocês aqui, né? Que vai crescendo aí a nossa família rumo aí a 40k, né? Graças a Deus já tá bem próximo, o coração fica, né? Acelerado, né? E fico muito feliz, né? Não deixa de curtir, que isso é muito importante, gente, pro crescimento do canal, né? Assim também outras pessoas passam a conhecer. Quando você também compartilha, né? Também o vídeo, ajuda a vir outras pessoas que gostam desse tipo conhecer, né? E acaba aqui aumentando a nossa família. Então, vamos lá pra essa sexta, gente? Se animem, né? Pra cuidar aí da casinha de vocês, gente. Que Deus abençoe, né? Mais uma sexta-feira e mais aí um final de semana que seja de bênçãos, de vitórias, de realizações e saúde, gente. Principalmente saúde. Porque quando a gente tá com saúde, né? Nossa, tudo é possível, né? A gente leva tudo. Tá bom? Então, gente, vamos lá pra mais um dia comigo. Eu espero que vocês gostem de passar mais um vlog aí, né? Comigo. Já deixei minha cama aqui, ó. Forradinha. Abri ali a janela. Tá entrando solzinho, ó. Mas tá um ventinho, né? Então, aqui já tá tudo organizado. Só o fone aqui tá fora, que eu fui caminhar hoje ouvindo, né? Música. Aliás, sempre eu vou. Eu fui com esse tipo de fone aí. Porque ele não machuca, né? O ouvido. Então, tá tudo já organizado aqui no meu quarto. Não sei. Acho que eu não vou passar aspirador hoje, não. Né? Então, vai ser só mais organizar mesmo. Tô querendo lavar meu banheiro, que eu não lavei. Né? No caso, esse aqui eu tinha mostrado pra vocês. Então, ele já tá limpinho. Mas eu acho que eu vou pegar o meu hoje, né? Pra lavar. Daqui a pouco tem que arrumar aqui as camas, né? No caso, às vezes os meninos arrumam. Mas aí, gente, né? Como tão indo pra escola e tal. Então, às vezes eu arrumo, né? Não tem problema. A cozinha eu deixei organizada, ó. Né? Ontem à noite. Tô ouvindo rádio lá atrás. Então, a pia tá toda organizada. Só vai ter os copinhos, ó. Do café. E já tirei os lixinhos também. A bancada, né? Também. Eu sempre organizo, né? Antes de dormir. Sofá. Aí, eu peguei isso aqui pra usar pra gravar. As crianças tão aqui. Bredo tá na escola. O Braia. Devontou e tá cochilando aqui, né? Então, tá tudo, né? Organizado. Vou fazer o leite deles agora. Então, aqui, ó. Tem uma roupa. A máquina tá aberta que eu vou colocar a roupa pra lavar. Aí, meu radinho tá ligado. É isso, gente. Agora, R$9,50. Fazer o leite deles aqui rapidinho. Ver se eles têm dever pra fazer. Go ahead, fly. Down to your feet. Crawling on my knees. I've faced the concrete. Taste of blood in my mouth. But I don't really care. Oh, no. I'm wasted like a sundae. On a Tuesday. I think I need to mayday. But what would I say? How come I messed up so bad in the first place I blame it on the stars, I blame it on the rain I am seeing your name I blame it on the stars, I blame it on the rain I am seeing your name I've been dreaming with my eyes wide open I never saw the stars closing in So I blame it on the stars, I blame it on the rain I am seeing your name I am seeing your name We're messy like new Então gente, aqui é a carne moída Aí eu temperei, coloquei sal e eu coloquei esse aqui, temperinhos, tá bom? No caso eu usei um pouquinho do colorífico Esse aqui, chimichurri Aí eu coloquei um pouco do tempero baiano, tá? E o sal, foi esses três temperinhos E essas folhinhas que eu peguei ali da minha hortinha É a salsa, coloquei cebolinha e manjericão, tá? Então ó, misturei tudinho E agora eu vou fazer formato de bolinha Vou colocar no forno, tá? Que eu gosto de assar no forno Acho mais prático, né? Em vez de fritar Você pode fritar também, né? Mas eu já tenho o hábito de fazer as bolinhas assim no forno Eu não vou tá mostrando, ó A Braina tá terminando ali o dever E a roupa lá lavando E já são, ó, 11h16, tá bom? Senão eu vou acabar me atrasando, né? Por conta da escola, tá bom? Aí quando já tiver prontinho Mais ou menos assim o andamento Aí venho mostrar mais pra vocês Então, ó, eu fiz as bolinhas Tipo um quibe, né? Ficaram maiores Porque aí eu coloquei queijo dentro Acabou que eu acho que eu nem mostrei pra vocês, né? Eu cortei uns pedaços e coloquei dentro Aí quando tiver prontinho que eu abrir Aí mostro pra vocês Aí já deixei aqui, ó 150 Então agora eu vou aumentar Vou deixar mais ou menos 180, né? Graça Aí vou colocar aqui Eu não sei dizer o tempo, tá, gente? Assim, certo Mas vai levar em média Uns 30 minutinhos 25, 30, né? A gente vai olhando a cor dele, né? E aí vai acompanhando o processo Pelo menos 20 já fica E depois você, qualquer coisa Pode ir virando, né? Mexendo Deixa eu fechar logo Pra não perder o calor, né? Tá? E 180, ó Então agora é só deixar aí Aí agora a gente não voltar Vou já dando uma ajeitada ali Vou deixar aqui Já vou fazendo o arroz, né? Por conta do horário Então, gente Na lavagem das toalhas, né? Eu acrescentei o vênish O sabão líquido, né? E eu gosto de colocar Um pouco do vinagre Eu acho que limpa Elas, assim, bastante E gosto de acrescentar Na hora também, gente Do amaciante Não vai ficar cheiro, tá? De vinagre, não Então eu vou colocar, ó A tampinha Porque tem bastante toalhas Eu já tenho hábito De colocar tudo Sempre aqui dentro mesmo Não uso dispenser, não E aí no olhômetro mesmo Vai dar mais ou menos Também uma tampinha Vendo, ó Do vinagre Pode ser Geralmente aquele, tá, gente? Que vocês usam Vinagre de álcool Né? O branco Eu tô usando esse aqui Que é de limpeza mesmo, né? Então, mas dá no mesmo Se você tiver do outro Aí acrescenta Porque as toalhas, gente Ficam mais macias Elas não ficam duras, não Porque mesmo só com amaciante Parece que fica, né? Ainda mais as toalhas Assim, mais antigas Então eu acrescento Né? Como foi bastante toalha Então eu coloquei Se fosse menos Eu usaria Menos amaciante, tá? E aí esse aqui É o que eu uso Tá? E aí acrescenta O vinagre Né? Ficam macias, gente Macias, macias E não se preocupa com o cheiro É... Que não vai ficar, não Tá bom? Já tá com uns 20 minutinhos Tá vendo? Já tá praticamente assim Já com a cor Tá vendo? Já não tá mais aquele vermelho Mas aí agora tem que dar É... Cozinhar, né? Tem até uns lá Que escorreram um pouquinho Do queijo Tá vendo? Mas aí agora Eu vou deixar mais Aí uns 15 Né? Pra ficar uns 30 35 minutinhos Aí daqui a pouco Eu dou mais uma olhadinha Aqui já coloquei o feijão Né? Pra esquentar Restinho de feijão E o arroz Aqui tá fazendo Eu não tinha lembrado Aí meu esposo Colocou a batata Né? Pra fazer Deixa eu até dar uma mexidinha Eu gosto de no meio do processo Dar, né? Uma sacudida E eu coloco Tá vendo? Papel alumínio Então evita, gente De sujar o cesto, né? Pois é só tirar O papel alumínio Mas... Gente, dá pra fazer assim Com batata frita Umas quatro vezes Porque o papel alumínio Não deixa sujar Não suja Não agarra nada Porque a batata é sequinha, né? Mas é uma dica boa também Que eu deixo pra vocês Principalmente se você for fazer frango Alguma coisa mais gordurosa Aí você vai ter que lavar assim O cesto Mas aí aquela gordura Vai ficar toda no alumínio, tá? Eu coloco nessa aqui primeira, tá? Tem gente que coloca na outra De baixo Mas tanto faz, tá vendo? Aí eu já deixo o papel alumínio Então ele colocou aqui a batata, ó E falta nove minutinhos Pra ficar pronta Eu coloquei a roupa Pra pegar um solzinho Só que, ó Solzinho já foi Agora nublou Fechou, tá vendo? E tá com jeito Até de chuvinha, né? Mas aí Como tá batendo o ventinho Vou deixar aqui Porque eu tô lavando as toalhas E aí eu não sei, né? Se de repente Eu vou conseguir estender Se aquela ali tiver bem sequinha Senão eu coloco na secadora Vou ter que colocar na secadora Ainda mais toalhas, né? Que demora um pouco mais pra secar No caso, assim, né? Com esse tempo Aí eu vou Quando tiver prontinha lá a comida Eu mostro pra vocês Só tem um pouquinho de feijão Já tô colocando, ó O arroz pronto Também já coloquei aqui Os pratos E aí agora, ó Vou tirar aqui Ficou mais ou menos isso mesmo, né? Uns 35 Né? Eu tinha deixado 180 Agora eu vou tirar Vou cortar assim Né? Pra vocês verem Como é que fica assim dentro Mas escorreu alguns queijinhos Tá vendo? Acaba vazando Porque derrete, né? Deixa eu tirar daqui E a batatinha também Já ficou pronta Tirei do forno, ó Aí abri aqui com a faquinha Pra vocês verem, tá vendo? Tá bem cozidinho por dentro Não pode tá vermelho, né? Se tiver vermelho Porque não cozinhou direito Né? Por fora sempre fica mais E ali o queijo ficou, ó Dentro Tá vendo? Ó Aí fica bem legal Você pode colocar outra coisa também, né? Presunto Alguma coisa Mas o queijo, né? Fica bom Tá? Então agora a gente vai almoçar aqui Por conta do horário Que já tá meio pegado já A gente vai almoçar aqui Já tirei a roupa, dobrei todinha, né? E aí já estendi, ó. O barulho que vocês estão ouvindo é a... Da roupa, que eu já tô colocando pra encher, pra lavar mais uma roupinha que tem ali. E aí já estendi todas as toalhas, né? E essas aqui ainda não tão totalmente sequinhas, né? Tá uma chuvinha agora, mas não tá muito não, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá bem fininha. Tá vendo? Bem fininha. É bom que refresca, né? Meu esposo tem que pegar aquela capa, que é da piscina, colocar lá no cantinho. E aí, ó, falta na verdade só essa... Tem aqui, ó, uns paninhos, né? De banheiro, de chão pra lavar. Essas roupinhas que é delicada. E essa colcha com os paninhos de chão, de prato, né? E ali é da mesa pra lavar. Praticamente só isso que eu tenho de roupa. Então agora eu devo lavar ou aquelas roupinhas ou a colchinha, né? E aí no caso daqui, que essas aqui, ó, batendo, tá bem inventando um pouquinho. Tá vendo? Não sei se vocês tão conseguindo ver. Então essas aqui vão secar logo. Ou a colcha, ou a quantidade que eu tenho ali de roupa, cabe aqui desse lado tranquilamente, né? Então tá bem... É... consegui estender bem direitinho. Ó, a chuva agora parece que aumentou um pouco mais, ó. Né? Deu uma aumentadinha agora. Aí, gente, como eu gravei no último vídeo, eu resolvi passar aspirador em tudo, mas não vou estar nem mostrando, tá, gente? Que eu só vou passar aspirador. Eu acho que só na cozinha que eu vou passar um paninho. Aí vou arrumar aqui agora a louça, né? Dá uma limpadinha aqui. No fogão ainda sobrou, ó, algum bolinho, deixa eu ver. Sobraram, porque eu fiz ele bem grandinho e com queijo, né? Então sobraram cinco ali ainda. Jennifer e Braia já foram. Meu esposo levou, ó. Foi levar. Uma e três. Então já estão na escola. Breno já tá em casa. E aí aqui, ó. Acho que eu tinha mostrado já o quarto, né? Que tinha ficado organizado. Falta agora dar uma organizada. A Breno vai tirar a pó lá das coisas. Deixa eu abrir a cortina aqui. Né? E aí também qualquer coisa ele já, se for o caso, arruma a jeito aqui, ó. Minha plantinha lá pegando a chuvinha, né? Que ela gosta. E aqui eu já tinha passado a vassoura. Então tá... Ainda tem essas roupas, ó. Que é pra dar, que eu ainda não levei. Deixei ali pra ver se eu lembro. Tá? Então é isso, gente. Ó, deve tá toda descabelada. Vou organizar. Tem roupa ali, né? Breno tirar pó. Aí eu vou fazer isso agora, tá, gente? Vou passar um aspirador. Quando eu for passar pano, de repente eu mostro pra vocês. Porque aí eu mostro geralmente o desinfetante. Eu acho que eu vou passar um pano mesmo, sabe? Assim, sem o sequito. Pegar um pano mesmo. Porque aí eu jogo cloro, né? E no pano de chão, no caso que eu falo. Porque o sequito você pode usar, né? Mas sempre perde a cor, né? Danifica um pouco mais o cloro. E eu tô querendo passar um cloro, né? Então eu acho que eu vou usar o pano de chão mesmo. Aí eu passo no rodo, né? Fica melhor. Porque aí o pano de chão não tem problema, né? Não vai danificar. E aí quando já tiver tudo prontinho já pra passar o pano, eu começo a mostrar mais aí um pouquinho pra vocês, tá bom? E aí E aí Eu acho que eu vou usar o pano de chão mesmo. Eu acho que eu vou usar o pano de chão mesmo. Eu acho que eu vou usar o pano de chão mesmo. Tchau, tchau. Então, eu passei o cloro vinho, né? Primeiro. E aí depois passei esse aqui, ó. Deixei secar um pouco. Aí joguei um pouquinho desse desinfetante pra dar um cheirinho, né? O cloro vinho já tem aquele cheirinho, mas não adianta. Tem o cheiro de água sanitária, né? Normal, do cloro. Então eu gosto do cheirinho, de deixar e fica, né? Assim, no chão, gente. Isso aqui fica bastante. Esse fica mais do que o lilás, que eu acho que é de lavanda, né? Esse Flores e Sonhos aqui cheira mais. E aí o álcool, né? Joguei o álcool líquido mesmo, que é pra jogar no chão, tá? Porque senão meu chão fica embaçado. Se eu deixar só o cloro vinho, sem contar que você vai pisando, ele fica meio grudento, né? Agarra nesse piso. Então eu gosto de fazer isso. Então primeiro eu passei um pano bem molhado com cloro vinho e agora um pano seco, tá? Aí joguei um pouquinho de cada e um pano bem sequinho. Ainda tá úmido, ó. Mas aí já tá bem limpinho. Dá pra ver que o piso ficou limpinho e brilhoso, né? Tá bom? Então agora, eu acho que eu não sei se eu mostrei aqui, ó. As coisas estão fora aqui do lugar. Já limpei aqui por fora, né? A lixeirinha com aquela misturinha de vinagre e álcool. E aí já passei na lixeira e aqui tá tudo de molho, né? Não dá nem mais pra ver porque seca um pouco, né? Mas tá de molho e aí agora eu vou pegar nesse banheiro, né? Mas eu ainda tenho que dar uma aspirada ali, ó. Passei o aspirador em todo o chão, tá vendo? Falta só no quarto ali das crianças aqui, ó. Passei no meu, passei na sala, porque aí já fica limpinho, né? O Breno tirou o pó das coisas. E aquelas duas panelinhas eu deixei ali mesmo, que elas estavam meio quentinhas. Elas estavam aqui, eu tinha esquecido de colocar lá. E aí eu vou deixar, né? Mas, ó, não vou ficar pisando muito, senão fica marcando, né? Mas tá tudo já ok também. Então, praticamente agora, falta aspirar o quarto deles e lavar meu banheiro. Já terminei, né, de lavar o banheiro. Só vou esperar secar mais ali pra poder passar a luz extra móveis, né? No boxe, pra criar a peliculazinha que eu falo pra vocês. E aí todo pós-banho eu sempre passo o rodinho, tá? Então você não fica criando mais aquelas manchas, né? E eu bem esbarrei ali, ó, no negócio da saboneteira e bem quebrou. Aí depois minha esposa vai mexer. E aí tá tudo limpinho. Coloquei, eu confundi, eu falei no último vídeo que era de lavanda, mas não é não, ó. É esse verdinho aqui que eu tenho, né? Então já coloquei no vaso também. Acho que de lavanda eu já tinha usado e eu não lembrava. Passo o paninho aqui no quadrinho também. Coloquei toalhinha. Aí limpei espelho, ó, pia. Os produtinhos não cabem em armário, né? Eu deixo aqui mesmo porque é usado no dia a dia, né? Então eu passei o álcool, né? Hoje não vou estar passando no extra móveis. Aí limpei com álcool também, já limpo as maçanetas, os interruptores. O banheiro ficou limpinho. Então, pessoal, vou finalizar o vlog com vocês. Acabei de tomar um banho, lavei o cabelo, né? E depois que eu lembrei que eu queria pintar amanhã, né? Que o certo é pintar com ele meio sujo, né? Mas, enfim, qualquer coisa. Então eu pinto no domingo ou na segunda, né? Ai, lavei a cabeça. Porque, gente, arrumar a casa, lavar o banheiro sem tomar um banho e não lavar a cabeça, pra mim não é tomar banho, gente. Não dá. É muito difícil, né? Então eu lavei o cabelo. E aí deu uma melhorada, gente. A gente toma um banho, né? Relaxa. Então até as costas deu uma melhoradinha. Tô aqui agora na sala relaxando, vendo vídeos, né? Das minhas amigas. Enfim, gente. Vou tá finalizando, porque aí agora, realmente, como eu falei, não vou fazer a janta. Vou tá praticamente aí fazendo daqui a pouco algum lanche, biscoitinho mesmo com as crianças. E aí vou finalizar pra isso, gente. Pra eu ficar aqui descansando um pouquinho, quietinha. Pra dor não piorar. Porque vai anoitecendo, ó. Já tá escurecendo, tá vendo? E parece que a dor fica pior. Eu não gosto de ficar tomando remédio. Muito difícil. Então eu evito, né? Ao máximo. Então vou ficar aqui agora quietinha assistindo TV. Daqui a pouco faço alguma coisinha pra eles. Agora são sete e meia, né? Então daqui a pouco eles comem alguma coisa. Amanhã é sábado. Então hoje não tem muito aquele horário de ter que dormir muito cedo, né? Espero então que vocês tenham gostado, gente. De mais um vlog aí comigo, né? Mais um vlog aqui no canal, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu gravo, gente, como eu sempre falo, com muito carinho. Só tenho que agradecer o retorno que vocês me dão, né? Com tanto carinho aqui comigo, né? E minha família sempre, tá bom? Beijo, gente. No coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.